3, 2, 1 Feliz Ano Novo Acabou o Corona Não, como assim não? Gente, ainda não acabou Mas virou o ano Sim, mas o Corona não é uma comida com data de validade Aí vira o ano Oh meu Deus, parou de funcionar Ah cara, mas a vacina vai sair Mesmo assim, cara Eu tô louco pra virar jacaré Gente, o que foi, cara? O que foi? Olha os fogos Fase 1, completada Iniciando 2020 Versão 2.0 Boa sorte Ué, disse que a faca tá cega Eu tô colocando óculos nela Quem sabe vai ajudar O único momento que eu acho que o banheiro não é o melhor lugar da casa É de madrugada Porque tudo faz barulho Meu Deus Tu tá caminhando de madrugada Tu tá caminhando de madrugada Teu osso do pé estala Porra, assustar o diabo Tu se espanta contigo mesmo E de madrugada tu faz de tudo pra não fazer barulho Nem acende a luz Então tu vai no escuro mesmo Porque tu sabe os móveis decorados da tua casa Tu vai só assim, ó Aqui é o sofá, né Sofá Então o banheiro é pra cá Vai, tranquilidade O problema é quando a mãe arruma a casa e muda os móveis de lugar e não te avisa Pra esquerda E vomita Graça Foi botar essa cadeira aqui Pera a Deus que ninguém tem escutado Fica aqui imóvel Ok Como você está hoje? Eu não chorei a noite todinha Isso é bom Porque eu parei quando eu desmaiei de tanto chorar Parece melhor agora Aí que você se engana You're just a little poker You cannot do nothing Hey poker Senhor, I'll be right back, ok? Mãe, de dois e quenta reais Se você colocar o biscoito na tese Fazer chegar até a boca sem usar a mão Não Vou só perder os quenta reais Pra lavar as calcinhas não lava Imunda A casa, pelo amor de Deus Nem ajudar A gente sabe ajudar Agora pra sair É com ela mesmo Eu tô indo aí, tá? Mas eu vou de a pé Você não vai de a pé Você vai a pé Tá? Você vai de carro Vai de trem Vai de metrô De ônibus Agora quando você vai caminhando Você vai a pé Moça, deu 59,90 Você vai querer CPF na nota? Isso é de graça? É Então eu quero Qual que é o número? Que número? Do CPF O que é CPF? É o número Mas serve pra quê? Pra colocar na nota Que nota? Eu só quero pagar a minha compra Então paga a compra Você quer pagar no cartão ou no dinheiro? Eu vou pagar cartão É débito ou crédito? O que é isso? É só cartão Eu coloco o cartão Vai Aí eu coloco o senha, moço É assim que me ensinaram O senhor é de chip ou sem chip? O que? Chip? No cartão Não usa esse chip no celular Você que é meu número Não Número celular Não, do CPF O que é CPF, moço? Eu quero pagar É 59 Você quer pagar? E aí, Babi E aí, tudo bom? E aí, bora jogar o quê? Quem é Babi Entra logo Quem é Babi? Quem é Babi? Au, au, au Quem é Babi? Eu tô só jogando com ela Meu amigo, não é mais jogo Mas por que é esse time? Eu não sei Babi, tchau pra você Você não vai falar mais tchau Que isso? Não, chega Que não gosta mesmo Au Meu Deus, tamanho de fome Só passo fome nessa casa De fome O que é que você está fazendo o rosto Não é mais tchau Vou fazer assim Engolir esse pão Lá da tua boca Só que se põe Feio na tua boca Diga mentira E pros outros Pra você ver Demais Eu te quero Que eu te derrubo Você tem essa porta Falar que tá com fome Essa porta arrependo Já cair inteirinha Quero pensar no vissão Nesse oceano Uai 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 Ficar em casa Só que não Ha 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 Hashtag Sextou Tchau Eu ainda assisto Backardigans Só que não É coisa de criança He 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 Olha o meu Óculos novo Só que não Ha 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 Ele está quebrado Esse calculetezinho Deixa eu botar aqui Ainda falta mais um pouco Nesse calzinho com leite Ai Meu Deus Ai meu Deus Gastei quase todo Senhor Jesus amado Meu Deus Posso gastar muito não Meu Deus Olha Psicarias Alex Moçarelas Hum Isso aqui é uma psicaria Tem pizza né Truta Qual que é a fita Você já começou errado No bagulho Você quer três pizzas De que Ah não Você não quer que eu fico Recitando aqui o cardápio Cusão Qual é que você sempre come A portuguesa Eu gosto de loira A de moçarela Então pede essa Corno Não Não vou jogar esse meu lado Não Não vou ficar lá no cardápio Cusão Não O que você vai querer beber O que Qual refrigerante Que tem nada Cusão Bebe água Bebe água Qual que é o refrigerante Você me pede Não é a Pepsi Seu mano de vaca Então vai a Pepsi Não Você tá de sacanagem Comigo Cusão Você tá ligando aqui Pra cá Pra pedir pizza Aí você já pergunta Os sabores Você me pede o mesmo Pergunta o refrigerante Que você quer Você me pede o mesmo Agora você tá falando Que quer que chegue em meia hora Cusão Você mora onde Você mora em Mirachol Aqui é Rio Preto Não Tá bom Tá bom Ficou 98 Aí você pede 3 pizzas Com um bar E quer que fica quanto 2 reais Né Nossa Que fogos lindos Meu Deus Verdade Feliz ano novo Feliz ano novo Meu Deus Parece que 2020 foi ontem E eu não sei como é que eu nunca morri de fome Porque eu comi ano passado E eu tomei banho ano passado Não deixa ser benção Olha a minha casa Ô motorista Para aí que eu vou descer Não, na verdade Você não pode descer E por que E por que eu não posso descer Você já tá na minha casa Primeiro você vai pra escola Pra que eu vou pra escola Pra depois ir pra minha casa Eu tô na frente da minha casa Sim, depois você for pra escola Sua mãe te buscar na escola Aí você pode ir pra casa Pra que que eu vou fazer Vocês querem que eu ande mais Vai gastar energia Se eu posso agora Eu tô na frente da minha casa Qual o sentido de eu voltar pra escola Pra ir pra minha casa Você sabia que você não consegue De forma nenhuma Acender um isqueiro debaixo d'água Olá, seja muito bem-vindo A loja, tudo bem? Fique à vontade Calci, suntiã Descendo o corredor Subindo a avenida ali do lado Pode ir lá Os preços tá na etiqueta, moça Pode ir lá Não, eu vou ficar aqui, moça Você tem perna Você não tem perna Vai lá no bagulho, trutona Forgada, cuzão Deixa eu outro clima Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa lã Calça jeans Subi na escala direita Não, você precisa de ajuda Você tá cego Tem perna, tá saudável Sobe lá no bagulho Que mania que esse povo Quer que eu fico indo com eles, cuzão Aí, vem me ajudar Não vou Não vou Aí, entra Entra, entra Vai Isso, lá Cueca subindo à direita ali, ó Senhora, aqui é a loja de roupa Sogue Lá, sobe aqui assim, ó Isso, isso Nossa, quer beber água? Aqui Lá, amor de Deus É ali, ó Lá atrás do bebedouro ali Pagar o crocs Ninguém quer Agora beber água de graça Senhora, aqui não vende bengala, não Fora a minha Bengala, lá em cima, lá O povo tá tirando hoje Que a vida tem bala parceiro E a gente é só passageiro Que horas são? São 13 horas Está na hora de tomar o meu remédio Esse é o meu remédio Pagar o que Tchau, tchau. Tchau, tchau.